Bom, consegui o que eu queria. Konoha está literalmente separada e destruída. Com isso, eu posso conseguir os poderes da Bijuu. Cada um dos meus caminhos vai enfrentar uma batalha árdua à frente, mas eu acredito que, bom, Konoha não vai estar preparada para isso. Afinal, eles mal sabem os poderes dos meus caminhos. Eu mesmo vou atrás dessa Bijuu. Ah, já tá aqui embaixo, que o Hokkaiga estava. Vamos começar nossa luta. Ai, ai. Pobre coitado de Konoha. Ué, tá tentando fazer o que aí, afinal? Eu não tô mais pra brincadeira. Vai embora daqui! Seu amigo, já foi. Ah, não acredito que tu acabou com o meu outro corpo. Olha, você tá mais forte. Significa que bom. Andou treinando pra isso? Pra defender a vila, né? Eu tenho que ser forte. Isso não vai ser suficiente pra você. Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Então, beleza, então. Porque agora eu não tô mais pra brincadeira, hein, Nê? Vai pra lá. Eu não sou mais como antes. Ah, tá. Eu posso cavar com esse teu sapinho. É, sapinho? Esse daí é só o chefe dos sapos, cara. Forte, mas não tão forte quanto eu. Claramente. Não consegue nem me acertar esse inútil. Mas dá bem real. Esse sapinho seu nunca vai conseguir me acertar. Você sabe disso, né? Eu sou o principal, Crazy. Eu vim atrás da sua biju. Como assim o principal? Então quer dizer que tem mais? Seus amigos nesse exato momento estão lutando contra outros. Eita! O primeiro que eu achei! Olha só! Busque! Então, é. O ninja... É um pouco diferente. O famoso médico. Ah, eu? É. Bem diferente, por sinal. Claro. Pensei que eu mandaria meu corpo original nessa vila? Não. Ah, entendi. Eu não preciso disso, né? Eu posso acabar com vocês. Esse é o poder do Rinegar. Esse é o grande. E por que você tá de máscara, afinal? Olha só, outro caminho. Esse aqui vai ser bem fácil. Tá até de máscara. Ai, ai. Então, contemple. Contemple. Ah, um olho que brilha. É igual o seu, não? Ou até mesmo melhor que o seu. Tu fez uma cópia do meu olho? A cópia? Eu fiz upgrade. Um upgrade do meu olho? Aham. Uma melhora. Algo muito melhor. Algo muito melhor. Bom, a gente vai descobrir isso agora. Vamos ver como você se sai contra o meu animalzinho. Eu falei que ia ser fácil. Eu falei que ia ser fácil. Eu falei que ia... Ah, tu prendeu ele, né? Prende. Bem tranquilo. Mas tem o corpo original. Caraca, ele é forte. Ah, mas é da substituição. Pensei que eu tinha derrotado. Onde vai parar? Cadê? Cadê? Oxe, pra onde ele vai parar? Caraca, que jutsu chato do caramba, velho. Os mesmos poderes que eu tenho, você consegue usar? Aham. Caraca, você acabou com o meu cone em questão de segundos. Ah, legal. Bom. Ah, não tem problema não, cara. Já já eu consigo acumular energia. Você não conseguiu salvar seus amigos, Crazy. Você não conseguiu salvar nada dessa vila. Você não conseguiu salvar ninguém. O seu único amigo que você tentou salvar nesse exato momento tá caído. Cara, você tá errado. Eu vou salvar todos ainda. Tá caído. Machucado. Você nem sabe se ele tá vivo, afinal. E você tem coragem de vir aqui pra sua terra natal e fazer tudo isso? Eu preciso da sua biju para a paz. Cara, você tá louco. Você tá louco. Não, eu não tô louco, Crazy. E esse sapinho e essas coisas não vão adiantar a nossa batalha. Para e pensa. Eu só preciso da sua biju, cara. É só isso. É só você vir comigo. Cara, você tá maluco. Eu não vou com você nunca. É só você vir comigo, Crazy. Eu não vou com você nunca. Eu posso literalmente parar todo o seu chakra. Você quer ficar olhando todo esse sofrimento? Mano, você tá errado, cara. Você não vai voltar pra trás. Não vou. Eu não vou. Eu vou proteger minha vila. Então, beleza. Então, eu já consegui continuar com isso. Então, eu vou te ensinar pelo caminho da dor. Caminho da dor. Você já perdeu todos, Crazy. Você já perdeu todo mundo, Crazy. Você já perdeu seus amigos, Crazy. Quem se aproxima de você morre, Crazy. Cara, você tá errado. Literalmente. Isso não vai me acertar, Crazy. Eu já disse. Como não? Você não consegue me acertar com isso, cara. É simples. Eu já tô falando pra você. Isso aí é só uma perca de tempo. Tá entendendo agora? Todo mundo, Crazy, que se aproxima da sua ambição maluca. A ambição maluca é sua. Nenhum deles sai em vivo, Crazy. Vamos acordar, princesa? O quê? O que é isso? Por que tá feio assim, mano? Como assim? Cara, você tá muito feio, velho. Não tô entendendo. Eu vou explicar a minha aparência. Cara, que você... Ah! Eu entendi, então. Eu só vim literalmente atrás de caçar um por um. Nossa Senhora. Cara, com essa força aqui, é impossível de eu perder. Ué, onde ele vai parar? Tá se escondendo aí embaixo, é? Não tô, né? Você acha que eu vou fugir de você, careca? Calma lá. Ué, onde aquele maldito foi parar? Ah, tá! Tá aí em cima! Desmaiou de novo? Ah, não me fala que desmaiou mais uma vez. Tá me procurando no chão ou desmaiou mais uma vez? Eu achei que você tava enterrado, porque logo logo eu tinha que enterrar aqui em sete palmas. Enterrado com o Teu Juntos Fracos? Não, para. Você tá de brincadeira com a minha cara. Eu acumulei bastante poder enquanto você tava brisando. Você é careca, cara. Vai comprar um shampoo aí pra você, moleque. Tá despertado. Você tá menos brisando meu corpo. Não, tô nada. Vou te mostrar o que você aqui é capaz de fazer. Eu também vou te mostrar o que você aqui é capaz de fazer. Tá brincando com a minha cara, né? Um Juntos de Invocação, uma lesma? Vem aqui brincar com ela, vem. Tá na hora da gente acabar com isso, Chris. Tá na hora de salvar o mundo ninja. Eu concordo que tá na hora de acabar com isso. Você não consegue, cara. Você não vai conseguir me dar muito dano com isso. Cara, você tá errado, mano. Todos os seus Juntos já foram provados inúteis. Inúteis? Inúteis é você, cara. Olha o que você tá fazendo com a vila, mano. Olha o que você tá fazendo com você mesmo, cara. Eu? Eu? Sim. Por que você tá se dando esse esforço? Só venha comigo. Eu só preciso da sua biju. É simples. Cara, você tá maluco, mano. O Pablo já morreu uma vez por essa sua ganância. Minha ganância? Ganância do quê? De querer proteger todos. Os seus amigos, nesse exato momento, estão correndo risco de morte. Você nem sabe como eles estão. Todos. Todos que se aproximam de você, Crazy. Todos. Um por um. Se você continuar dessa maneira, vão morrer. Por que você só não vem comigo pra Akatsuki e a gente termina isso agora? Você tá errado, cara. O mundo ninja vai ser perfeito, Crazy. É o mundo ninja sem dor. Você tá sem dor. Olha o que você fez com a vila. Onde isso daí ia deixar o mundo sem dor, cara? Você atacou seus amigos. Você não vai conseguir acertar esse Min Crazy. Você tá maluco. Você tá doido. Eu já disse, Crazy. Isso não funciona em Min Crazy. Não adianta. Cara, vai funcionar. Não vai funcionar. Você quer testar? Pode vir. Beleza, então. Como eu te disse. Ah, era um clone? Muito legal. Não vai funcionar. Não vai funcionar da mesma forma. Tem como você admitir logo, cara? A batalha... É uma boa batalha essa com você, mas tem como você parar de ser teimoso e vir comigo? Esse é pro bem do mundo ninja. Aonde é o bem do mundo ninja, cara? O que você pretende fazer se você pegar todas as bijus? Eu pretendo criar um mundo ninja pacífico, Crazy. Mundo ninja pacífico, destruindo vilas. Sem fome, sem morte, sem percas e, além do mais, sem injustiças. Cara, você cometeu a maior justiça de todas, velho. Você não vai mais perder os seus entes próximos. Você não vai mais perder ninguém. Para e pensa. Todo mundo ao seu redor. Eu tenho que mostrar isso pra você? Cara, você tá maluco. E você sabe qual é o preço disso, né? Porque como assim trazer a paz? Matando pessoas? Vem comigo, Crazy. Cara, você vai me soltar. Não vou te soltar. Você vai entender. Vem comigo, Crazy. Eu vou me soltar daqui, cara. Você não vai conseguir me soltar, Crazy. Vem comigo, Crazy. Ah, você também voa. Sério? Vou. Legal, nosso poder é parecido, então. Só que o seu é bem fraco, esse seu shibaku aí, hein? Não tá carregando quase nada. Ah, entendi. Demora pra carregar, né? Verdade. Imagina, deve ser complicado de usar o poder total dele. Opa! Agora é a minha vez. Não. Não mesmo. Olha só, Clori, tá bem fácil por enquanto, hein? Tá, vamos usar esse aqui, então. Se não me der outra escolha. Ah, usar esse aqui o quê? Ah, isso aqui. Ah, não. Que merda tá acontecendo? Você com esse aqui? Que merda é essa? Que merda é isso? Ah. Ah, não foi. Ah, você errou, Jutsu. Cara, você não acha que já chega de você ficar usando esses clones? Não. Acho que não. Por que você não veio uma batalha mano a mano comigo? Você tá usando também, né? Ele tá se rialando, maldito do cara. E aí, qual que é o seu argumento agora? Nossa! Você também usa? Acabou de usar, viu? Ah, não. De novo isso não, cara. De novo isso? Tá, peraí. Tá começando a ficar um pouco mais sério agora. Essa merda é muito chata. Ah, não. Você tá usando Jutsu que usou no meu cachorro. Achei que funciona em mim. Sério mesmo? Não vai funcionar em mim isso aqui não, Usu. Ah, não funciona? Nem pensar. O que que você... Só pra você caigar. Quase. Foi. Ai, ai. Que inútil esse cara, hein? Tava sentado pensando que já tinha acabado isso e ele pede pra um fracote com uma cópia de olho. Esse caminho animal só decepciona nós, os outros caminhos. Se o Inê tivesse aqui, o corpo verdadeiro ele estaria muito bravo, aposto. Eu acho que agora é minha vez de batalhar contra você. Preparado pra sua morte, eu diria? Minha morte? É, bom, esse aqui vai ser seu último momento, eu acho. Comigo não tem tanta brincadeira, eu não vou subestimar o teu poder. Já vi que esses olhos são fortes. Mas não o suficiente pra ganhar os meus olhos. É mais que o suficiente. Chega de brincadeira, então. Oh, ninja médico. Ah, clone de novo, cara. Acabei de ver isso. Acabei de ver isso. Você acha mesmo que isso ia funcionar duas vezes? Ah, não. Esse Jutsu não vai funcionar em mim. Eu consigo sugar chakras. Esse aqui vai. Não vai? Porque, bom, cada caminho tem sua propriedade, né? Entendo. É, exatamente. Entende agora? Cada caminho tem sua propriedade, amigão. Enquanto isso, eu tô sugando todo o chakra do seu Jutsu. Muito obrigado. Ele tá fazendo muito bem feito. Tipo, muito, muito bem feito. Sempre o que eu fiz com o Konoha há pouco tempo atrás? É, o que? Fiz? Aham. Ah, sim. Você acha que, bom, isso aí pode ser feito apenas uma vez? Não, né? Antes de destruição do tempo. Não, pelo tanto chakra que você me deu agora, falar a verdade, eu acumulei muito chakra e dentro desse escudo você não consegue me acertar. Uhum. Então, acho que chegou a hora de você conhecer um pouco da dor. Entendo. É, mostra, então. Jin Hadensi. Ai, ai. Esse cara deve estar destruído nesse exato momento. Certeza. O que? Ainda tá vivo? Pelo jeito. Você ainda tá vivo? Acho mesmo um jutsu fraco desse. O jutsu fraco desse foi suficiente pra acabar com sua vida e desmaiar você. Bom, vamos continuar essa batalha, então. Já que você ainda tá vivo. Até agora ele não conseguiu me dar nada de dano. Parece que você já ia ser um jutsu fraco. O que? Tá de sacanagem que esse cara tá tentando sumir na minha frente. Tá tentando se disfarçar na minha frente? Eu tenho um rinagai, cara. Eu sei muito bem onde seu chakra tá. Muito bem. Muito bem mesmo. Opa, de novo. Isso não vai funcionar hoje aqui. Eu acho que esse aqui vem. Você tem que carregar um pouco mais a sua força. Eu acho que esse é um jutsu fraco. Ah, que chute é esse? Que? Oxe, desativou minha barreira? Que merda é essa? Espero que isso funcione. Ué? Eu acho que esse é um jutsu fraco. Que posta é essa? É, eu não tô te vendo. Eu não consigo te alcançar de jeito nenhum que tá no meio de um bloco. Meu Deus! Essa corrupção pegando aqui dentro. É. Meu Deus, não tem como escapar disso. Caraca, não tem como escapar disso. Literalmente, não tem como escapar. Merda, eu não acredito que esse maldito conseguiu correr meus ossos. Ele conseguiu derrotar meus dois caminhos, velho. Parece que esse tal de olho científico dele é mais forte do que eu pensava. Uma pena que o outro caminho era muito burro. Ele subestimou essa batalha. Foi derrotado muito fácil. Era uma luta que... Era uma luta que desde o início era nossa. Era muito nossa. Só não prestamos atenção no detalhe. Eu vou ter que enviar todo o poder de volta. Não posso abrir mão de uma porcentagem sequer do poder do Rinnegan, é claro. Bom, pelo menos os corpos ainda estão conseguindo reagir ao meu chakra. O problema é que eu só posso usar esse jutsu três vezes, velho. Esse é o grande problema. Poxa, o que é isso aqui que ele fez? O que é isso aqui? Continua tentando? Eu posso me teleportar três vezes, amigão. Eu só gastei uma dos teleportes. Você já errou o jutsu. Tá, cara. O que aconteceu não foi esperado. Calma. Maldita lesma. Caraca, não consegui mais nada pra atacar ele sem o meu outro bagulho do caminho, velho. Que droga. Eu precisava de atacar ele de mais algum jeito. Boa. Tentando usar jutsu. Não vai conseguir nunca. Vou acabar com você isso. Vem aqui, você é bem homem. Vem aqui de frente aqui. Você acha que eu vou ficar parado aceitando seu jutsu? Não é bem homem, né, careca? Ué, você só tá sendo um banco resistente. Mas no ar você não consegue me acertar com o teu jutsu. É o jeito pra quem tem ninjutsu médico, né? Opa, consegui voltar a me mexer? Ah, legal, pô. Mas não esquece que você vai conseguir me acertar desse jeito nem pensar, né? Essas sombras não chegam em mim. Chega. Não chega. Você falou agora que você tem três teleportes só, mano. Você acabou de abrir a boca disso. Você usou um. Enquanto eu estiver voando. Posso ir na minha sombra, cara? Enquanto eu estiver voando. Você que acha que não consigo pegar você mais? Não, porque eu não sei. Ah, como é que tá aí embaixo? Sumiu de novo? Evaporou? Ganhei a batalha? Ué? Onde que foi parar? Caraca, onde esse maldito foi parar? Ué? Já era. Ah, eu não acredito. Tu tava escondido embaixo da terra. Agora, pode vir. O que que é isso? Já era, amigão. Você, você, você. Olha teu amigo ali, Crazy. É sério, eu tô começando a ficar bravo. Olha teu amigo ali, Crazy. Eu tô começando a ficar bravo, Crazy. Eu tô começando a ficar bravo, cara. Olha o Pablo, Crazy. Olha bem pro Pablo, Crazy. Você tá vendo o Pablo? É, você tá contente com o que você fez? Olha bem pro Pablo. Ele é teu amigo. Essa guerra poderia ter sido evitada. É só a sua biju. A sua vida. Pela paz de milhares. E você tá sendo mesquinho. Olha o teu amigo. Mesquinho? Você tá maluco. Você só enlouqueceu, saiu da vida e saiu matando pessoas. Vai lá, chega próximo dele. Olha o teu amigo. Cara, você sabe... Olha o teu amigo, Crazy. Ele tá morto. Você não sabe nem se ele tá vivo. Nem se ele tá respirando. Olha o teu amigo. Olha o teu amigo, Crazy. Para e pensa. Tudo isso porque você não quer entregar uma biju em troca de salão. Salvar milhares de vidas. É sério. Olha pro teu amigo, Crazy. Eu tô ficando... Olha o teu erro, Crazy. Olha isso. Você acha que você vai salvar alguém desse jeito? Isso é o que o Hokage faz, Crazy. É isso. Eu vou salvar todo mundo. O Hokage permite pessoas... Pessoas inocentes a morrer, Crazy. Essa luta tá acontecendo por causa da sua biju. Olha o teu amigo, Crazy. Olha pra ele. Essa luta tá acontecendo por conta de você, cara. Que você enlouqueceu e tá matando o mundo ninja. Olha pra ele, Crazy. Olha isso. Olha pra ele. E a culpa é de quem? A culpa é sua. Olha bem pra ele. Olha bem. Olha nos olhos do seu amigo. Olha bem pro seu amigo. E percebe uma coisa. Ele nem tem mais batimento cardíaco, Crazy. E a culpa é sua. O chakra dele tá muito fraco. E isso tudo porque você não concorda e dá uma biju pra salvar todo mundo ninja. Olha. Você tá errado, cara. Olha o que sua ambição... Olha o que sua ambição tá te levando. Minha ambição? Foi você que fez isso, cara. Olha bem. Você é o maior culpado. Aonde a sua ambição tá te levando, Crazy? Cara. É sério. Eu vou muito pra você calar a boca. Não tem cara. Não tem cara. Esse teu modo é fraco. Você é fraco. O mundo ninja é forte demais. E a gente precisa de criar um novo mundo ninja. Onde não tenha necessidade de força e não tenha injustiças. Você quer continuar deixando seus amigos morrer, Crazy? Olha bem pro seu amigo. É você que tá matando as pessoas, cara. Você só tá falando merda. Tudo isso porque você não concorda e vem comigo. A culpa não é minha. A culpa é sua, cara. Você tá louco. Você enlouqueceu. Você só precisa de concordar, Crazy. Você vai salvar milhares de vidas. Você não é Hokage? Concordar, cara. Você não é Hokage? O Hokage faz de tudo pelo bem da vila. Você não é Hokage? Olha o teu amigo morto. Eu vou concordar com... Olha o teu amigo. E quem matou ele? Olha o teu... Já chega, Crazy. Eu acho que não adianta conversar com você. Eu vou fechar esse caixão. Cara, eu acho que não adianta... Mano. Talvez assim você perceba. Agora você percebeu? Que não vai te levar pra lugar nenhum? Conseguiu perceber isso? Agora você realmente tá me deixando nervoso. Ah, vai perder o controle. É isso mesmo que eu quero. Vem pra cima de mim com essa biju. Perdeu o controle? Vem pra cima de mim com essa biju. Eu acho que você tá meio atrasado, amigo. Perdeu o controle? Vem pra cima de... Essa caudinha não vai ser necessária. E não vai te ajudar muita coisa. Se você acha que só essa cauda vai te ajudar... E não adianta usar substituição. Só essa cauda não vai te ajudar. Isso é fraco, Crazy. Continua fraco, Crazy. Quem você quer defender, Crazy? Você não é Hokage? Continua fraco, Crazy. Muito fraco. Fraco demais. Ridículo. Péssimo. Fraco. Horrível. Nem me dá dano. Não me causou arranhões. Fraco. 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 Muito fraco. Muito fraco. Venha comigo, Crazy. Tá na hora de trazer a solução pro mundo ninja. Você não consegue entender, né? Peraí, você ainda tá aí? Ainda tá em si? Tô. Apenas tá olhando. Você não consegue me levar. Não consigo. Venha comigo, Crazy. Você é fraco, Crazy. Então, por que você não me leva? Quanto você vai ter que apanhar pra entender isso? Apanhar, cara. Quantas mais pessoas vão ter que morrer pra você aprender isso, Crazy? Ninguém vai morrer porque eu vou acabar com você agora, cara. Você não vai conseguir fazer isso, Crazy. Aqui e agora, mano. Você não consegue fazer isso, Crazy. Eu vou te provar, cara. Eu vou te provar, cara. Você não passa de um tolo que acredita numa falsa paz. Falsa paz, cara. O que aconteceu com a sua vontade do fogo? Continua aqui. Só que de um jeito mais útil dessa vez. Mano, eu vou fazer você calar sua boca, cara. Eu vou acabar com isso agora também. No próximo poder. No próximo poder. Quando que você vai cair na real, né? Eu duvido você acabar com isso. Eu acho que você não vai cair na real nunca, né, Crazy? Por que cair na real, cara? Você tá errado. Seus amigos, a vila, olha em volta. Você tá errado, cara. Nem a tua biju você consegue controlar direito. Seu poder é insignificante. Poderia trazer paz. Você tá usando ele pra bom. Destruição. Eu tô destruindo? Você que destruiu tudo. Todos os seus amigos se foram. Cara, e a culpa é sua. Não, a culpa é sua de não vir comigo. Então quer dizer que eu sou obrigado a ir com você. Senão você vai destruir o mundo ninja. Eu preciso de você pra paz do mundo ninja. Cara, isso não vai acontecer. Eu vou derrotar você e assim vai ter a paz do mundo ninja. Você é a maldade do mundo ninja. Você não consegue. E aí? É difícil entender? Cara, é difícil você entender que você não vai conseguir me derrotar? É difícil você entender isso? Não, eu tô te perguntando. Aí tá a máscara de seus amigos. Cara, eu vou acabar com você. Mais ninjas vítimas da sua... Eu vou acabar com você, cara. Não, Crazy. Você não vai acabar comigo. Você quer mais provas? Ah! Calças de ninjas. O que mais você quer? Você quer mais prova do que você tá fazendo errado? Você quer mais prova que sua roupa... Você não vinga nem sua roupa. Que mais prova você quer? Nem sua roupa de Hokage você tem mais. Perdeu o controle. Ótimo. Beleza, era isso que eu queria. Você não pode comigo mesmo assim. Crazy. Essa biju nunca vai ser o suficiente pra ganhar do meu caminho. O meu Rinnegan é muito superior a isso. Eu sou quem vai trazer a paz do mundo ninja. Eu sou aquele que vai acabar com a injustiça. Eu sou aquele que trará a paz. Infelizmente pela dor. Mas eu serei aquele que vai salvar a todos. E eu vou acabar com você desde aqui de dentro. Ele tá tentando me atacar mesmo assim ainda. Caraca, ele tá tentando me atacar dali. Meu meteoro não desceu com ele. Por quê? Estranho. Era pra ele estar espatifado no chão. Esse maldito quebrou uma parte do meu meteoro. É isso? Ah! Você tá em cima dele. Você achou mesmo que viria me derrotar com isso? Recobrou a consciência. Cara, eu falei que agora eu tô diferente. Ainda estamos em níveis de forças diferentes, Crazy. Em níveis de forças diferentes? Você não consegue me acertar com o seu Rasengan, mesmo assim. Beleza, então. Isso aí é inútil. Você já viu uma vez. Tá bom, então. Eu consigo repelir ele muito fácil. Não é um problema pra mim. Você acha mesmo que eu vou cair nisso, Crazy? Você achou mesmo que aquele Rasengan ia pegar em mim? Está vindo agora. Deu tempo de eu fazer ele. Poder total, Rasengan! Ah, parece que esses malditos souberam lidar bem com meus caminhos. Bom, eu não sei como isso ocorreu, mas eles estavam muito preparados. É até estranho. Eu tenho que esperar agora o Khan e o Drank voltarem. Preciso de um relatório do que aconteceu, afinal. Mas... A guerra está apenas começando. Konoha não imagina ainda meus planos. E afinal, eu farei de tudo pra trazer a paz ao mundo ninja. E os meus poderes continuam comigo. Então, eu vou conseguir essas bijus e vou alcançar a verdadeira paz. Mas, eu ainda conseguirei o poder dessas bijus. E alcançarei a verdadeira paz. E criarei um mundo ninja. Que seja ideal para todos. Porque afinal, esse é meu único propósito. Criar um mundo ninja. Verdadeiro.